Recentemente apareceram alguns surtos no último ano, dois anos, de coriza infecciosa, que preocupou um pouco, isso disseminado não só no sul do Brasil, mas em outras partes do Brasil também. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário Alberto Bach fala sobre os problemas respiratórios em frangos de corte. Confira. Olá, amigos do Presente. Nosso assunto hoje é problemas respiratórios em frangos de corte, com especial ênfase para bronquita infecciosa e esquilíquia cólera. Bem, os problemas respiratórios foram bastante mais severos no passado, avanços foram feitos em ambiência e manejo, em controle de agentes infecciosos virais, bacterianos e fúngicos, e também de imunossupressores, e isso reduziu significativamente as perdas, mas elas ainda ocorrem. Ocasionalmente nós temos surtos de micoplasma galicéptica, que resultam em perdas bastante significativas, mas felizmente a frequência é bastante baixa, porque está sendo feito um bom controle a nível de matriz, então os problemas em frangos de corte são pontuais. Mais recentemente apareceram alguns surtos nos últimos anos, dois anos, de coriza infecciosa, que preocupou um pouco, isso disseminado não só no sul do Brasil, mas em outras partes do Brasil também, e essa coriza esteve mais associada como fonte de contaminação às galinhas de postura comercial e principalmente aves de fundo de quintal. Então uma vigilância um pouco maior para essas duas fontes de infecção, porque não é comum coriza infecciosa ou ave bactérium paragalinarum em frangos de corte. Apareceram e foi identificado uma cepa C2, que talvez seja um pouco mais adaptada. Porém, então, cuidado com as galinhas de fundo de quintal e postura comercial. Vírus como o pneumovírus e vírus da laringa traqueite podem acometer frangos de corte, e acometem, mas as perdas não são muito significativas. O que preocupa mais, principalmente aqui no Paraná, foi a presença de um vírus de bronquita infecciosa. Esse é um vírus RNA, um vírus que muta com facilidade, e aí exige de nós uma vigilância mais constante, porque nós já temos uma cepa exclusivamente brasileira, surgida aqui, identificada aqui, e foi detectada recentemente uma cepa, a variante 2, que nos primeiros as investigações estão apontando que ela está associada a perdas por aerossaculite a nível de abatedor, causando aerossaculite em condenações a nível de abatedor. O vírus já foi isolado, está sendo feito estudo de patogenicidade e de antigenicidade. Vamos ver se as vacinas existentes são suficientes para fazer o controle, ou teríamos que desenvolver uma vacina ou importar uma vacina se for necessário. Sempre temos preocupação em introduzir novas vacinas ou novas variantes no plantel nacional, porque quanto mais variantes tem, mais vacinas são introduzidas, a chance de outras mutações ocorrerem aumenta, e aí fica mais difícil do controle do vírus. Porém, vamos ter que aguardar esses estudos e tomar as decisões mais acertadas. Mas a vigilância quanto à presença de variantes deve ser constante para esse vírus. Esquerica coli, o nosso outro assunto, também foi observado um aumento de presença de colibacilose, em idade jovem, e também associadas a aerossaculite, e ela merece a nossa atenção, um pouco dobrada. Felizmente, agora nós temos algumas ferramentas de biologia molecular que nos permitem estudar genes de patogenicidade e outros genes que nos permitem fazer a rastreadibilidade. Então tem duas técnicas, o pentaplex e a técnica de Clermont, que nos permite fazer essa combinação de informação, que é muito importante, porque se nós detectamos, numa determinada cepa, que ela tem genes de patogenicidade, e nós permitimos fazer a rastreadibilidade, por exemplo, que ela vem da origem dela, é da matriz, passa para o incubatório, vai no ambiente criatório e chega até o batedouro causando aerossaculite. Essa informação é muito importante, porque aí o nosso trabalho vai ter que ser na cadeia toda, e com ênfase lá na matriz para cortar a disseminação. Se caso, olhando a patogenicidade e a rastreadibilidade, nós percebemos que a origem dela não é a matriz, então o nosso foco de controle vai ser mais a propriedade, vai ser o ambiente criatório dos francos. Portanto, essas técnicas estão ficando disponíveis agora, nós temos que usá-la para termos, então, um controle mais efetivo. Então, lembremos, bronquita infecciosa, as variantes estão por aí, devemos fazer constante vigilância para identificá-la quando aparece, tomar as medidas cabíveis, e as escarica coli também estão por aí, causando perdas, mas com as técnicas moleculares que nós temos disponíveis hoje, é possível estudar as características de patogenicidade e fazer a rastreadibilidade delas. Com isso, nós conseguimos controlar melhor os problemas respiratórios nos francos. Até a próxima! Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue nos seguindo através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL